Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Meio campista Andrés Pereira fica ainda mais longe do Flamengo. O meio Andrés Pereira não deve continuar vestindo a camisa do Flamengo no segundo semestre. O jogador foi informado nesta segunda-feira que faz parte dos planos do Manchester United para a próxima temporada. A informação partiu de sites britânicos. Andrés Pereira está cedido ao Flamengo até junho, e para contar em definição, com o atleta, o clube brasileiro precisa pagar 10 milhões de euros, mais de 50 milhões de reais, para comprar os direitos federativos do atleta. Possibilidade descartada na Gávea. A situação se complicou ainda mais no Flamengo, porque o treinador do Manchester United para a próxima temporada, Eric Tenag, já trabalhou com Andrés Pereira no PSV, da Holanda, e deseja contar com o atleta. O Meia tem vínculo com o clube inglês até junho de 2023. Apesar de ter sido contratado como um dos destaques da janela do meio do ano passado, Andrés Pereira nunca caiu nas graças da torcida. Além disso, foi ao inferno no clube com o erro grotesco, que originou o gol do título do Palmeiras, na final da Copa Libertadores de 2021. Deixe seu comentário.